Olá, estamos ao vivo no estúdio da Escola Municipal de Saúde para o programa Roda de Conversa. O programa que traz a vocês especialistas sobre temas que estão em debate no país e no exterior. Hoje, o nosso tema é o recurso educacional aberto. Este é um tema novo que tem sido debatido pela Unesco e por vários países e vários locais. Hoje, então, o Réa começou, na verdade, num projeto em 2001 do Instituto Massachusetts, que então disponibilizou todo o seu material para que todos pudessem ter acesso ao conteúdo que eles desenvolviam dentro do Instituto. Os cursos, então, online foram disponibilizados e, a partir de então, a Unesco, em 2002, ofereceu um debate para que pudéssemos, discutir este recurso que estava sendo disponibilizado até então. Então, em 2002, nós tivemos o primeiro Fórum Global sobre Recursos Educacionais de Livre Acesso, quando, então, a expressão Recurso Educacional aberto foi declarado e, a partir de então, iniciado o seu uso. Recurso Educacional aberto consiste, então, em diversos tipos de materiais educacionais sobre domínio público ou licenciados de maneira aberta, o que dá direito ao usuário poder usar, copiar, redistribuir gratuitamente o material. Os REA, como são conhecidos, são uma oportunidade estratégica de melhorar a qualidade da educação. Facilita, também, o diálogo de políticas e o compartilhamento de conhecimentos e de capacitação. Após dez anos do surgimento do termo REA, nós estivemos presentes num congresso internacional discutindo essa temática, onde, organizado pela Unesco, e a Unesco, então, declarou a... publicou a declaração do REA 2012. O grande objetivo é sensibilizar políticos, gestores, docentes e profissionais sobre esse tema. E, hoje, a Roda de Conversa vem para isso. A coordenação de gestão de pessoas, por meio do canal profissional da Rede São Paulo Saudável, traz a você, trabalhador que nos assiste agora, a oportunidade de debater essa temática para que nós possamos trazer à Secretaria Municipal de Saúde este tema. Então, hoje, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Roda de Conversa. Eu sou Laura Santucci, opa, eu sou Laura Santucci e estamos aqui na Escola Municipal de Saúde. Gostaria de convidar você para participar, mandando as suas questões, suas dúvidas, as suas perguntas para o nosso e-mail, canalprofissional.sp.gov.br, ou ligar no nosso telefone, 3044-2975. Hoje, estamos aqui com os nossos especialistas no tema, que, antes de mais nada, já gostaria de agradecer. André Inamorato dos Santos, da Universidade Mackenzie e também do Projeto Europeu Oportunidade. Alexandre Barbosa, do Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação. E Priscila Gonzalez, do Instituto Educa Digital e do Projeto Rea Brasil. E a nossa coordenadora de gestão de pessoas, Jane Abromarim. Sejam todos bem-vindos ao canal profissional da Rede São Paulo Saudável, à nossa Escola Municipal de Saúde. Agradeço a cada um dos participantes hoje aqui da plateia. E, Jane, passo para você, para a sua saudação inicial. Olá a todos, olá à plateia que hoje está bombando. Que bom que vocês estão aqui. E aos nossos convidados, que eu gostaria de agradecer, desde já, de vocês terem aceito o convite de falar sobre o Rea aqui para a Secretaria Municipal de Saúde. Eu gostaria que vocês se apresentassem e discorressem um pouco sobre o trabalho que vocês desenvolvem sobre esse tema, o Rea. Hoje, muito falado na atualidade, mas, para nós, aqui da Secretaria Municipal de Saúde, um tema muito novo. Então, eu gostaria de passar a palavra à Andréia, em primeiro lugar, para você se apresentar e também falar sobre o seu trabalho nessa área. Muito obrigada, Jane. Olá. Olá, Laura. Olá, convidados. Olá a todos. Obrigada pelo convite. Eu gostaria de agradecer. É uma oportunidade maravilhosa estar aqui hoje podendo falar sobre recursos educacionais abertos, que nós chamamos de Rea. E vamos falar Rea aqui hoje no programa. Bom, eu trabalho com Rea desde 2006, na época em que estava concluindo meu doutorado na Open University da Inglaterra, que eu tive a oportunidade de fazer parte de um dos primeiros projetos na área, que foi lançado pela Universidade Aberta Britânica, chamado Open Learn. Então, comecei a trabalhar como pesquisadora na área para entender, na época, algo ainda muito novo, o que são os Rea, como poderiam ser utilizados na educação, quem seria o usuário de Rea, para que serviria, como isso poderia ajudar a aumentar a participação da comunidade ou de comunidades espalhadas pelo mundo na educação e a troca de conhecimento. Então, o meu trabalho começou lá como pesquisadora desse projeto, depois passei para um segundo projeto Open Learn e, retornando para o Brasil agora em 2011, no ano passado, eu comecei a trabalhar com consultoria na área. Então, trouxe para o Brasil um projeto que depois a gente vai falar um pouquinho, que é o projeto Europeu Oportunidade, que visa disseminar esse conceito de Rea na América Latina, envolvendo várias universidades em 12 países, criando uma rede de disseminação desse conceito e incentivando que professores e educadores comecem a compartilhar conhecimento e seus cursos online. E trabalho também com educação à distância, porque por meio da educação à distância, em particular, que os Reas podem ser promovidos. Então, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, também implementando o Rea, eu trabalho no desenvolvimento de cursos de EAD. E você, Priscila? Fale um pouco da sua trajetória com o Rea. Olá a todos, também é um prazer estar aqui na Escola Municipal de Saúde. A gente se encontrou lá no Congresso Internacional de Recursos Educacionais Abertos da Unesco. Eu trabalho no Instituto Educa Digital, que é o coordenador regional do Projeto Rea Brasil. O Projeto Rea Brasil, ele existe desde 2008. Ele foi fundado pela advogada brasileira Carolina Rossini, que trabalhou muitos anos na Fundação Getúlio Vargas. Hoje, a Fundação Getúlio Vargas, ela é representante das licenças Creative Commons, que é uma parte muito importante quando a gente fala de recurso educacional aberto. E o que o Projeto Rea Brasil faz? Ele tem uma linha focada em política pública. Então, a gente orienta e trabalha junto a parlamentares para falar sobre a importância dos recursos educacionais abertos, justamente porque tudo aquilo que o governo paga para compra de material ou financia material didático, público, usa dinheiro público, isso tem que ser também um recurso público, aberto para toda a sociedade. E hoje, ainda, nós não temos isso. Nós temos um projeto de lei em tramitação federal, de autoria do deputado Paulo Teixeira, que ainda está no trâmite burocrático para ser votado, que justamente coloca aqui. Tudo que o MEC compra hoje de material didático, livros didáticos, que são para todas as escolas do Brasil, e isso deveria ser público. O contrato de direito autoral hoje fica na mão dos detentores desse direito autoral, que são as editoras, nem são os autores, são as editoras. E esse material, cada vez que tem alguma atualização, ele precisa ser feito uma nova compra. E, além disso, um professor de estados diferentes do Brasil, por exemplo, um professor do Pará, que recebe um livro didático falando da imigração japonesa japonesa na cidade de São Paulo, não tem muito a ver com a realidade dele local. E hoje ele não tem essa possibilidade de poder mudar, de poder acrescentar. Se todos os materiais estivessem disponíveis online, digital, isso seria possível. A gente também tem um projeto de lei estadual, aqui de autoria do deputado Simão Pedro, que esse já foi votado em várias instâncias, agora falta aí mesmo para a votação plenária. E tem um decreto na cidade de São Paulo, secretarista municipal de São Paulo, que já acontece. Então, todos os materiais que são produzidos e financiados pela Secretaria Municipal hoje estão disponíveis online com uma licença Creative Commons. Acho que depois a gente pode falar melhor, né? Da licença Creative Commons. E, além desse trabalho com política pública, o projeto REA também fomenta uma comunidade REA Brasil, que até já aproveito para convidar todos, depois vou deixar o endereço, a gente tem uma comunidade no Facebook, tem uma lista e tem o nosso site, que é www.rea.net.br. Lá tem todos os projetos que estão acontecendo hoje no Brasil e no mundo, que são REA. E tem também uma lista de discussão, que a gente está sempre trocando, realizando eventos, participando de momentos mesmo de integração para discutir isso, como que o REA afeta a questão da formação de professor, porque você possibilita que o professor também seja autor. E depois eu falo também um pouco do lançamento do nosso livro, que foi feito por essa comunidade. Ok. O Alexandre, que nós conhecemos em Paris, que foi no Congresso Internacional da Unesco sobre REA, fale um pouco, primeiro se apresente, e também fale o que foi participar, e eu gostaria depois de estender essa questão para as demais participantes aqui da mesa, o que foi participar desse Congresso? Obrigado, Jane. Olá a todos. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da nossa trajetória, da medição, do uso das tecnologias de informação e comunicação, que a gente chama de TICS. Eu trabalho no Centro de Estudos sobre o Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação no Brasil, que é um centro de estudos mantido pelo NIC.br, que é a nossa autoridade de registro brasileira do .br. E lá nós conduzimos inúmeras pesquisas com o objetivo de produzir indicadores e estatísticas sobre o uso destas novas tecnologias, sobretudo computador, internet, dispositivos móveis, no Brasil. E com que objetivo? O primeiro grande objetivo é fomentar o uso destas informações para os gestores públicos elaborarem políticas públicas baseadas em evidências, quando a gente vai ao campo e mede o uso destas tecnologias, o acesso destas tecnologias nos domicílios brasileiros, em áreas rurais, urbanas, nas empresas, nas escolas. E, mais recentemente, iniciamos um trabalho na área da saúde. É uma pesquisa chamada TIC Saúde, onde nós mapearemos nos estabelecimentos de saúde cadastrados no nosso Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, mantido pelo DataSus, qual é o uso destas tecnologias. Primeiro, entendendo que infraestrutura existe disponível nos estabelecimentos de saúde, hospitais, clínicas, ambulatórios. Qual é o uso que os profissionais da saúde, médicos e enfermeiros, sobretudo, fazem dessas novas tecnologias? Que aplicações, como, por exemplo, o prontuário eletrônico do paciente, troca de informações? E tudo isto para dar elementos e evidências para os gestores públicos elaborarem políticas públicas que tocam o tema tecnologia. Nas escolas públicas, por exemplo, é uma pesquisa que nós conduzimos já há três anos, juntamente com o MEC e com a Unesco, nós medimos o nível de apropriação pelos professores na prática docente, na prática pedagógica. Embora nós tenhamos 84% das escolas públicas com banda larga e com laboratório de informática, o uso ainda é muito incipiente. Isso a gente já tem evidências, o MEC faz uso dessas estatísticas e, agora, na área da saúde, a gente pretende fazer a mesma coisa. E o nosso envolvimento, então, com os recursos educacionais abertos é exatamente na dimensão do uso. Que uso se faz? Então, seja nas escolas públicas, seja nos estabelecimentos de saúde, ou mesmo no setor empresarial e governamental, que infraestrutura está disponível e qual é o uso. O docente, o professor, ele usa um recurso aberto, ele compartilha esses recursos, ele adiciona novos conteúdos. Então, a nossa atuação do CETIC, que é o nosso centro de estudos, é na produção de estatísticas para mostrar aos gestores públicos em que estágio o Brasil está no uso desses recursos. Então, muito mais do que produzir conteúdos, como é o caso das nossas duas especialistas, a Priscila e a Andrea, que são doutoras no assunto, nós somos doutores em outro assunto, na medição. Qual é o uso que se faz? E a nossa participação no Congresso da Unesco, em Paris, em junho passado, foi uma grande oportunidade para, ao ver as experiências mundiais em outros países, a gente constata que o movimento está no início, mas tem muito pouco trabalho na direção da medição desse uso. Então, essa é a nossa grande preocupação. Nós estamos empenhados em implementar nas nossas pesquisas esta informação dos REAs e, desde 2005, nós produzimos as publicações, como este livro aqui, já usando um dos componentes, um dos pilares do REA, que é o licenciamento. Nós temos os livros publicados sobre Creative Commons, o que significa que você não pode fazer uso comercial, mas você pode copiar, distribuir e compartilhar. Então, nós já fazemos uso disto. E, antes de voltar a palavra para a Jane, recentemente, em março deste ano, o governo brasileiro assinou um acordo de cooperação com a Unesco, em Paris, para criarmos, no Brasil, o primeiro centro de monitoração do desenvolvimento da sociedade da informação. E o REA é um recurso fundamental para isto. Este centro é hospedado no nick.br. Então, nós temos mais um ponto de conexão agora, porque nós também somos um centro sobre os auspícios da Unesco para trabalhos na área de metodologia de pesquisas na América Latina e nos países lusófonos da África. São cinco países de língua oficial portuguesa. Muito obrigado. Bom, eu queria... A gente já está encerrando o nosso programa. Passa muito rápido esses 15 minutos, não é? Mas eu queria, Priscila e Andréia, queria que vocês falassem um pouquinho como é que foi a participação de vocês no Congresso para que as pessoas fiquem com vontade do segundo bloco, do Quero Mais. Ah, tá bom. Quer começar, Andréia? Eu posso começar, sim. Bom, eu participei, eu tive o prazer de poder falar duas vezes no Congresso, porque eu estava com dois grupos, o Grupo do Brasil, né? Com a... Com a delegação brasileira. Com a delegação brasileira. E também com o Grupo Europeu do Projeto Oportunidade, né? Então, no Grupo do Brasil, eu falei um pouco sobre esta publicação aqui, que é Recursos Educacionais no Brasil, está em inglês, né? O Estado da Arte, os Desafios e as Perspectivas para Desenvolvimento e Inovação, que foi um relatório de pesquisa comissionado pela Unesco de Moscou, que tem um mapeamento das principais iniciativas de REA no Brasil, né? Públicas e particulares, para que a gente entenda um pouco mais o que já acontece. Quais são os repositórios de conteúdos que já existem, como eles estão sendo utilizados e quais perspectivas, em termos de tecnologia, que podem ser ainda implementadas para facilitar o uso desses conteúdos. Então, eu falei um pouquinho sobre isso, falei sobre o Plano Nacional de Educação, né? Dizendo que a gente precisa prever mais a utilização de REA e capacitação de professores em nível nacional. E esse é um momento muito importante para a gente tratar sobre isso no Plano Nacional de Educação. E no segundo momento, falei também do projeto Oportunidade e da participação do Brasil nesse contexto internacional, de colaboração internacional na troca de recursos entre universidades e pesquisadores. Isso que é bastante interessante. Então, participar desse congresso foi muito importante, porque a gente percebeu que o Brasil tem muita coisa acontecendo já, né? Que a gente não está tão atrasado assim. A gente ainda tem muito a fazer, mas já estamos caminhando para uma oferta e um compartilhamento grande de recursos por meio de redes já existentes, né? E foi muito interessante também ouvir o que acontece nos outros países, porque assim a gente percebe as novas oportunidades de colaboração e oportunidades de pesquisa que a gente tem ainda, a que tem ainda para acontecer, né? E para você, Priscila? Então, acho que concordo com isso tudo que a Andrea falou. Foi muito legal a gente poder ir com uma delegação brasileira, mostrar o que a gente tem feito nessa área aqui no Brasil. E também saber que tem uma necessidade de países de língua portuguesa, né? A gente conversou lá com a equipe de Moçambique, por exemplo, que levantam essa necessidade de uma troca melhor. Como que a gente poderia estimular a troca de conteúdos de países de língua portuguesa? Alguma plataforma que a gente pudesse pensar em cooperação? Isso foi bem interessante. A gente até voltou com essa vontade aí, pensar como que a gente pode concretizar isso. E uma outra coisa bem importante foi ver o movimento dos governos, né? O quanto que as lideranças governamentais dos países estão atentas para essa questão e estão começando a pensar cada vez mais na importância de compartilhar conhecimento. Não só de poder ter conhecimento acessível a todos, mas também estimular que as pessoas possam compartilhar e conhecer algumas experiências de política pública que já estão acontecendo. Até no nosso livro, né? Feito pela comunidade, tem um capítulo que conta um pouco de experiências internacionais que estão acontecendo nos Estados Unidos, na Polônia, na África do Sul, que já são iniciativas de política pública com modelos de negócios novos de editoras. Então, não quer dizer que a adoção de réia acaba com a vida de negócios das editoras. É possível manter de uma nova forma, o que a gente tem que pensar são novos modelos de negócios. Então, e até porque a nossa sociedade está mudando, a gente está no meio dessa revolução, né? No meio dessa revolução da sociedade em rede, da informação. Bom, nosso bloco, então, está encerrado agora. Eu gostaria de convidar vocês a permanecer aí, você que está nos assistindo na nossa rede de serviços, para que... e também participe, mandando seu e-mail para o canal profissional arroba-prefeitura.sp.gov.br. Nós estamos no Roda de Conversa, discutindo recursos educacionais abertos. E vocês que assistiram esse primeiro bloco vão ter oportunidade de ouvir os nossos convidados de hoje e aprofundar cada um desses temas. No próximo bloco, a gente volta, então, discutindo o que é a educação aberta, o que é o recurso educacional aberto e, principalmente, como é que a gente dissemina essa nova ferramenta para a nossa área da saúde. Até já!